Tudo que não tá crescendo, morre, né? Então, se esse relacionamento não tá crescendo, a tendência é que ele comece a declinar. É que ele comece a morrer. E é isso aí? Porque a gente falou sobre isso na semana passada. Ninguém trai da noite pro dia, ninguém se separa da noite pro dia, ninguém vira uma pessoa amarga da noite pro dia. Normalmente, a cada dia foi feita uma coisinha pequenininha, né? Que foi acrescentando, 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 acrescentando. E aí, o dia que muitas mulheres, né? Vão me entender, aquele dia que você explode. Aquele dia que você fala assim, chega! Eu não aguento mais! Eu quero ir embora! Um dia eu vou embora, vocês vão ver! Nossas mães faziam muito isso, né? Por quê? Porque não se havia conversa, né? Na época dos nossos pais, eu acho que eles sofreram muito mais com isso. Porque essa coisa da comunicação, da gente falar assim, gente, a chave principal tá na comunicação, a chave principal tá em conversar. Antigamente não existia isso, né? Mas não é conversar? Ficar junto, sentar e conversar, ter DR. DR é muito chato, né? E ninguém tá falando de DR, né? É como se fosse uma conversa construtiva. Então, é uma CC, né? Não é uma DR. Boa! O que é DR? Qual o significado de DR? Como é que é? É discussão de relacionamento. É um nome chato. Boring. É um nome, cara, que ele pressupõe, quando eu escuto, ele pressupõe debate. Pressupõe... É como se fosse um debate de uma coisa... É, debate. E debate é chatão, né? Debate de política, por exemplo. A gente vai ver, pô, é chatão. Porque é sempre um brigando com o outro e tal. Então, discussão, debate já leva pra uma coisa ruim, né? Ó... Agora, a gente poderia sugerir pras pessoas. Gente, ao invés de fazer DR, faça um CC. Conversa de casal. Conversa de casal. É meio que trocar ideia. É... Eu queria... Eu queria comentar duas coisas, peraí. Sabe o que... Cara, sabe o que encaixou na minha cabeça? Que, na verdade, a nossa casa... É um templo de evolução pessoal. Sim. É um templo de evolução pessoal e tem cursos de Deus acontecendo na nossa casa. Tipo assim, o meu relacionamento contigo me faz ser uma pessoa melhor. Me faz ir mais na direção do que Deus quer que eu seja. É... Cursos que você diz, né? Existem cursos ali, como se fossem um rio. Não, cara. Treinamentos, Priscila. Tá. Eu quis falar treinamento mesmo. Tipo assim, ó. O relacionamento entre eu e a minha filha Débora. Aham. Ele promove evolução pessoal pra mim e pra minha filha Débora. Sim. Sacou? O relacionamento entre eu e a minha casa. E a bagunça na minha casa. Por exemplo, hoje a gente conversou. Que, pô, às vezes a casa tá ficando de cabeça pra baixo de noite. Porque as crianças chegam igual um furacão, não sei o que. Normal, né, gente? Qualquer casa acontece isso. Isso é um curso. Um curso poderoso e gratuito, né? É promovido pelo nosso grande sponsor, o nosso grande patrocinador, que é Deus. Cara, é assim, é como se até os problemas que a gente tá tendo entre casal, ou entre nós e a nossa família, ou são oportunidades pra gente crescer que Deus tá promovendo pra gente. Eu sei que é isso. Total. Cara, é um tempo de evolução. Nenhum problema que aconteça dentro da sua casa, dentro da sua família, é somente um problema, né? Digamos assim. Não dá pra olhar ele como se fosse um way, isolado, né? Como se fosse uma coisa isolada, entendeu? Tem que olhar pra ele como um processo de evolução. Tipo, tá, beleza. O que Deus quer que eu aprenda com isso aqui? O que a nossa família pode aprender com isso aqui? Né? Então, assim, quando a gente falar, não, pô, hoje de manhã a gente tava conversando sobre a nossa casa de noite tá ficando bagunçada, quando as crianças chegam e pararé, e somos só nós com eles ali. E chega de manhã, na hora que a gente vai organizar e fazer tudo com eles pra escola, né? Mesmo eu já tendo separado tudo, a roupinha da escola, tudo pro banho, até o lacinho da Débora eu já separei e tal. Cara, aquela bagunça que tá em volta atrapalha demais, sabe? Então, assim, ah, beleza, chegamos a uma conclusão. Isso tá atrapalhando. Como é que a gente resolve? Né? A comunicação é fundamental pra isso. O casal tem que tá se comunicando. Por quê? Porque senão é assim, é uma coisa que começa a me incomodar. Aí começa a me incomodar. E eu vou engolindo, e eu vou engolindo, e eu vou engolindo, e eu vou engolindo. Ou então vou tentando resolver sozinha, né? Até o dia que eu explodo. Que é o que normalmente acontece na maioria das famílias. Até o dia em que eu explodo. Acordo de manhã, e aí de manhã, ao invés de tá aquele clima gostoso, tipo, gente, vamos lá, né? Lá em casa pelo menos é, galera, vamos lá, vamos dar um glória a Deus, vamos tomar banho, vamos escovar o dente, vamos se arrumar pra escola, vai ser um dia muito legal e tal. Acorda aquela mãe, e cara, a mãe é um centro de energia da casa, assim, sabe? É um centro de, se a mãe tiver mal, a casa vai tá mal. É verdade ou não é? É verdade. Se a mãe tiver mal, a casa vai tá mal. Então você é mulher que tá ouvindo aí do outro lado, né? Por que que é importante, muitas vezes, nós promovermos essa comunicação? Com o marido, com a empregada, com a babá, com a faxineira, com pessoas que moram na casa, com os filhos e parará. Porque, se não, sobra tudo pra você. E aí você fica numa de, ah, vou resolver tudo, vou resolver tudo, até o dia que você explode. Até o dia que você acorda amarga, daquele jeito. E aí tá todo mundo, bom dia, mamãe, bom dia, por quê? Né? Bom dia, por quê? Só se for pra você. Você já acorda amarga, já acorda dando patada em todo mundo. E aí, o povo já vem brincando com você, né? Ih, acordou com a macaca. Acordou daquele jeito. Acordou virado, covo virado. Né? Acordou daquele jeito que a gente não gosta nem de ver. Não chega perto da mamãe, não que ela vai tá dando choque. Né? Então, pra evitar isso, muitas vezes, nós mulheres somos as que promovemos essa conversa.